Quem quer matá-la? A Paola. Você é a Paola? Eu não sou a Paola. Uma verdade difícil de acreditar. Ela disse que não é a Paola. Olha, Sr. Naves, a única coisa que eu posso garantir é que a dona Paola não está louca, como dizem. Por que vazaria informação confidencial para os inimigos do presidente? Aquela casa é cheia de câmeras. O senhor não conseguiu ver nada. É ela, mas são idênticas. Uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nesta quinta, nove e meia da noite, a Usurpadora.